LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS O ZIN de cafajés Sabe que a tropa é foda novinha do inglês Você olha pros pivete fica toda molhadinha Quando você reparou na toda sua cataldinha Foi lá pro bailão doidinha pra dar porcê Esse é o DJ do pai que não tá de brincadeira Pode gostar disso comigo? Mas tem que ser o sigilo? Pode gostar disso comigo? Mas tem que ser o sigilo? Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Volteira a noite toda me chama de mikazinho Vai safordo Ta se bota, se bota, se bota, soca dentro RosaCEBOTA, se bota, se bota, sóca dentro Soca,َj.,.Roca, soca, j.v. Sóca, j.v. Pode, pode gostar disso comigo? Mas tem que ser num sigilo? Pode, 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 pode com a jeitinha Pode gostar disso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Comigo? Basta que cero sem cheiro O plágio tem nome Eita, errei o bagui O brabo tem nome MK De rolé em Porto, na minha navinha Muito louco com eles pegando varas novinhas Americano tá na reggae, o bigode é de bandito A RT, ela gosta do perigo O bigode é de caranhão, piquezinho de cafajés Sabe que a tropa é foda novinha, tô enlouquece Você olha pros pivete, fica toda molhadinha Quando você reparou, tá toda sua calcinha Foi lá pro bailão, coidinha pra dar buceta E se agendendo o pai, virou tá de brincadeira Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Pode com gente, pode, 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 pode com gente Solteira a noite toda, me chama de MKzinho Vai, só Foda, se bota, se bota, se bota Soca dentro Bota, se bota, se bota, se bota Soca dentro Soca, 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 soca dentro Soca, 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 soca dentro Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Pode, 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 pode com gente Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser o sigilo Pode, pode gostar disso comigo Mas tem que ser o sigilo O plágio tem nome Eita, errei o bagulho O brabo tem nome MK Pé, 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 pé